Um teste que eu fiz ontem em umas mechinhas, aí atingi o fundo de clareamento 9, mas era só pra testar a espessura. E eu coloquei de um lado, 9.21 sendo tonalizante, e do outro lado, 9.21 sendo coloração. E a espessura do fio é totalmente diferente. Totalmente diferente de você estar usando um tonalizante, que é o correto, do que você está usando uma coloração com OX de 20 volumes pra tonalizar. Vamos falar mais sobre isso. Nil, essa diferença no toque acontece por quê? Eu acho que principalmente por conta da questão da amônia. Quando você faz uma coloração, ele dilata um pouquinho a cutícula, e o tonalizante tem uma amônia mais baixa, que é a etanolamina, de etanolamina, ou trietanolamina. Então, a gente percebe tanto no brilho, quanto na espessura do fio, quanto no toque, por conta dessa diferença aí da amônia, da dilatação da cutícula também, né? E também quando você faz com coloração, você automaticamente entra com a volumagem de peróxido um pouco mais alto, de 10 ou de 20 volumes, né? Isso interfere também contra o revelador de 1,9 ou 6%, né? Menos, porque o hidróxido de amônia ele vai servir pra dilatar a cutícula. Você não precisa dilatar a cutícula num preto, num castanho médio, né? Você precisa só uma quantidade pequena pra haver um leve inchaço pra você já conseguir penetrar e fazer o que tem que fazer. Agora, o que que você precisa dilatar mais a cutícula? Por quê? Você precisa fazer com que o oxido entre mais fundo, pra clarear a melanina natural ou, nesse caso, com a coloração vai ser pra clarear a melanina natural e, pra isso, você precisa expor mais o córtex. Então, lógico, quanto mais claro o tom, mais você vai precisar da força dele pra conseguir limpar mais. Então, na maioria dos cabelos que com um tom de 4 e 5, que é o cabelo Brasil, né? Pegando por média, as clientes querem 8, querem 9, né? E aí, como é que faz pra chegar lá? Então, a quantidade de drops de amônio é maior nas alturas de 8, 9, 10. E aí, quando a Cíntia diz que ela fez um teste em que ela aplicou 9.21 com tonalizante e aplicou 9.21 com coloração, esse 9.21, a quantidade de drops de amônio que existe nele é pra clarear cabelo, não é pra depositar pigmento. De uma coloração permanente. Então, quando você coloca como depósito de pigmento, ele tem poder pra clarear. Porque, embora que você esteja usando com 10 volumes, ou até menor, mas ele tem esse poder nele. Então, ele vai entregar, no final, um resultado mais poroso. Porque ele tem poder pra dilatar. E esse poder, o que deve poder forte ou fraco pra ele, o poder tá ali. Então, ele vai fazer o uso de alguma força que você der no oxidante pra ele. Pra ele ter um leve, um leve, uma leve hidratação. No caso, o finalizante, não. Então, ele sempre vai ter um resultado melhor, no finalizante.